Bem, vamos lá. Eu quero que alguém me conte uma novidade, algo inesperado. Isso aconteceu, nossa, mas ninguém esperava. Por que essa notícia de hoje, minha gente? Estava na cara que seria confirmada. O Corinthians desiste de Gabigol. Agora me conta uma novidade. Galera, era muito claro isso, por vários motivos. Primeiro, o Flamengo não tem a intenção de se desfazer do jogador nesse momento. Segundo, Gabigol quer continuar no Flamengo. Vocês acham que ele se apresentou cinco dias antes dos demais companheiros? Por quê? Esse recado dele foi um sinal claro. Ó, estou aqui, estou afim e vamos com tudo nessa temporada. Então, ele quer continuar no Flamengo neste momento. E terceiro, o Corinthians ofereceu 15 milhões de euros pelo Gabigol, segundo o presidente Augusto Melo do Corinthians, com o apoio de um novo patrocinador que será anunciado. Mas, minha gente, isso é muito vago. Nós já tivemos vários exemplos no futebol brasileiro de jogadores que foram contratados com uma engenharia financeira que o patrocinador ia pagar o salário e que não deu certo. Então, não é algo consistente. O Corinthians, antes de procurar o patrocinador, que dizem que vai ser muito bom, e buscar a contratação do Gabigol, que isso é uma jogada visivelmente populista. Vamos jogar para a galera. A galera adora isso. A imprensa adora isso. Porque rende manchete, porque rende debate, porque rende engajamento. É assim que funciona. Mas, na realidade, todos nós sabíamos que não tinha condição, pô. Como é que o Corinthians, mesmo com o apoio de um grande patrocinador que iria investir no Gabigol, ele iria cometer uma loucura dessa? Não é melhor se concentrar, no início desse novo mandato, em arrumar a casa, pagar as dívidas, que são muitas, montar um time competitivo dentro das possibilidades do Corinthians e, nos anos seguintes, aí sim, com uma saúde financeira melhor, buscar o Gabigol, buscar quem quer que seja, porque todo mundo quer jogar no Corinthians. Mas este Corinthians de hoje não tem condições de buscar os principais nomes do futebol por erros das administrações que passaram nos últimos anos no Corinthians, que levaram o Corinthians à situação que ele está agora. O próprio presidente, ao assumir, disse que encontrou uma situação muito pior do que ele imaginava e com um déficit de 100 milhões de reais, se não for maior, hein? Então, é antagônico isso. Deve um bilhão e meio de reais, tenta chegar a um acordo para pagar o estádio, não pagou ao Argentino Júnior a quantia devida pelo Fausto Vera, o Matias Rorras não recebeu o que devia e acionou os seus advogados para tomar providências, os jogadores estão aí com direitos de imagem, atrasa, algumas situações mais, e vai trazer o Gabigol, vai oferecer ao Flamengo 15 milhões de euros, como ofereceu 15 milhões de euros. Aí vem o plano B, Roberto Firmino, que é um cara que já admitiu ser corintiano, que tem a vida ganha, graças a Deus, graças ao seu talento e à sua competência, hoje joga no Al-Arli, da Arábia Saudita. Ele já é rico e agora está ficando muito mais rico. Então, ele vai sair de lá, daquele salário, para jogar no Corinthians? Nesse momento? Então, gente, nós precisamos ter responsabilidade. Ninguém na vida, em qualquer atividade, nem pessoa física, nem pessoa jurídica, pode dar um passo maior do que a perna. E o Corinthians, ele se colocou nessa situação hoje. O Corinthians hoje não pode trazer Ronaldo Fenômeno, como já trouxe um dia, numa grande jogada de marketing. O Corinthians não pode contratar Paolo Guerreiro, que era um dos principais jogadores da América do Sul, estava na Alemanha, o Corinthians foi lá e buscou. Naquela época, podia. Hoje, não pode mais. Por quê? Porque foi mal administrado e se meteu num buraco que é fundo e que ele tem força para sair desde que seja bem administrado. E faça o que o Flamengo fez. O Flamengo é o grande exemplo de administração financeira para todos os times brasileiros. Quem não é Flamengo e não gosta do Flamengo vai ficar de bico. Ah, não é nada, ganha dinheiro da Globo, ganha dinheiro de não sei o quê, patrocínio e tal. Mas, desde 2013, o Flamengo, quando o grupo de grandes executivos, bem-sucedidos no mercado, empresários, entre eles estava o atual presidente Rodolfo Landim, e quando, na época, foi eleito Eduardo Bandeira de Melo para o mandato entre 13 e 16, este grupo que contava com Eduardo Bandeira de Melo e com Valinho Vasconcelos, com Rodolfo Landim, com o Pape, com outros, muitos, grandes nomes, não foi só Eduardo Bandeira de Melo. Grande grupo que, com uma visão empresarial, salvou o Flamengo. E o que fez o Flamengo? Algo que nenhum outro clube fez no futebol brasileiro, com raríssimas exceções. O Flamengo falou o seguinte, olha, não temos dinheiro, vamos priorizar pagar as nossas dívidas. E assim começou no ano de 2013. O Flamengo tinha uma dívida de 750 milhões de reais, quase falindo, e um faturamento de 180 milhões de reais. Isso há 10 anos. O Flamengo, hoje em dia, tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais e uma dívida na casa de 270 milhões de reais. Mas isso não aconteceu da noite para o dia, minha gente. 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2018. Aí chegou 2019 e as coisas começaram a fluir. mas, se você lembrar de todo o processo, 2013, quase caiu no brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Foi um título importante, mas que veio de maneira inesperada. 2014, 2015, veio o primeiro grande nome, Paolo Guerreiro, mas veio na seguinte situação. O contrato dele estava se encerrando com o Corinthians e ele não renovou. Então, ele foi para o Flamengo sem o Flamengo ter que pagar pelos direitos dele. Acertou com ele o salário e o contrato de vencimento dele. 2016, 2016, Diego Ribas foi o segundo grande nome que o Flamengo trouxe. Na mesma situação de Guerreiro. Ele estava em final de contrato, estava vindo para o futebol brasileiro e o Flamengo, sem precisar pagar pelos direitos dele, acertou um contrato com o Diego. Mas ele não teve custo para comprar os direitos. 2017, aí a coisa começou a mudar de figura. O Flamengo já tinha um fôlego um pouco maior financeiramente, porque começou lá em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Opa, a gente já pode fazer uma compra aqui. Quem que nós vamos trazer? Everton Ribeiro, que agora saiu do Flamengo. Mas Everton Ribeiro foi a primeira compra do Flamengo passando o cartão depois da reestruturação financeira. Quatro anos depois, Diego Alves veio também numa situação de final de compromisso lá na Europa. 2018, Vinícius Júnior vendido, 45 milhões de euros, Paquetá aparecendo, foi negociado, 2019. Todo mundo sabe o que aconteceu. então é isso que com responsabilidade o Corinthians tem que fazer e os demais grandes clubes brasileiros tem que fazer. Uma administração responsável, a não ser que virem SAF. Ah, vamos virar SAF, vamos vender o futebol do clube para uma empresa. Ok, aí o dinheiro vai entrar, mas da mesma forma não é uma mudança da noite para o dia porque a empresa terá que ser administrada com equilíbrio para pagar as suas dívidas e se porque não administrar bem a empresa ela vai à falência ela quebra. Então, é isso minha gente, não é da noite para o dia. O Corinthians tem que fazer isso, o São Paulo tem que fazer isso, os grandes clubes brasileiros que ainda não viraram SAF, temos vários exemplos aí, tem que fazer isso. Agora, ninguém faz, quem dirige o futebol quer jogar para a galera, quer usufruir da popularidade do futebol. Então, o cara fala para a torcida, nós vamos tentar a contratação de um grande jogador, muitas vezes ele consegue, mas ao conseguir ele está sendo irresponsável muitas vezes e quebrando o clube, em alguns exemplos, outros não. O Corinthians agora, ele jogou para a galera legal e na minha maneira de ver, mesmo com o apoio de um patrocinador que ainda não foi anunciado, foi irresponsável porque é um contrassenso muito grande. Um clube numa situação como está, a potência que é o Corinthians, o Corinthians é uma potência, o Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil e o Corinthians está no estado mais rico do Brasil. O Corinthians tem a maior parte da sua torcida concentrada no estado de São Paulo, que é onde se tem mais renda neste país. Então, o Corinthians tem este potencial fantástico para explorar e fazer o que o Flamengo fez. Ah, mas como é que o Flamengo saiu dessa crise nesses seis anos, João Guilherme? O Flamengo, ele começou a pagar as dívidas que ele tinha, acertar tudo, recuperar a credibilidade no mercado e começou a capitalizar a força da sua torcida, que gera um dinheiro impressionante. É uma máquina de fazer dinheiro o Flamengo e isso é o que foi feito e é feito até hoje. com erros, com acertos, evidentemente, que acontecem muito, mas é isso que é feito. Usa-se a força da torcida, da marca, a paixão, capitaliza esse dinheiro e reverte em prol do clube. Num grande momento, em boa parte do tempo, o Flamengo usou isso para pagar as suas dívidas, até que chegou a hora que estou bem de grana. Vamos ao mercado. 2019, BH, Gabigol, Arrascaeta, trouxe Jorge Jesus e por aí vai. E todo mundo sabe o que aconteceu. Mas não é da noite para o dia. Não tem mágica. Quem conhece o mínimo de administração e quem tem controle sobre as suas finanças entende o que eu estou falando. do mundo.